Amigos, será que é hoje que o Ginolá Fantasia vem? Bom, não sabemos ainda, mas olha só, tá? Começamos aqui com dois icons, inclusive o Drogbazinho é brabo e já até brilhou aqui, mas não vou pegar o Drogba, eu acho, eu vou de Figo. O problema do Figo, mano, é que ele é ponta direita, né? E não tem na tática que eu uso, mas ele pode jogar de meio campo ofensivo, que também não tem na tática que eu uso, porém eu vou de Figo, de qualquer forma. Poderia até pegar, talvez, o Lumberg, ele joga de... É, complicado que todas as opções aqui não vão rolar na tática, então vamos de Figo. E a gente só quer um jogador, a gente só quer o Ginolá Fantasia. E não tem jeito, o homem não vem. Esmolareque, gente, deixa o like, se inscreva no canal, segue no Instagram, vai no Futmeme pra dar sorte, pra gente conseguir o homem. Até o Aljaber vem, mas ele não aparece de jeito nenhum pra mim, mas nenhum. Hum, tô caçando o homem há semanas, todo dia aqui, esperando ele aparecer e ele simplesmente não dá as caras. Eu já não sei o que eu faço, mas eu vou continuar caçando. O Goretzka aqui é interessante, ele tem outras cartinhas melhores até, mas eu vou pegar o Goretzka. E o campo central, vamos lá. O draft ontem ficou muito bom e esse aqui já não começou daquele jeito, né? Esse aqui já começou mais ou menos. Tem o tio Ameni aqui que é interessante, eu vou com ele. Primeiro zagueiro, temos Thiago Silva, mas vamos de Tomori aqui que é um monstro, né? Inclusive é nosso parceiro no modo carreira jogador. Mais um zagueirão, opa, 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 Ferdinand ou Kohler. Tem então Marquinhos aqui, até o Danilo de zagueiro interessante, cartinha boa dele. Mas vou pegar o Ferdinand porque é icon, né gente? E mais um zagueiro. E mais um jogador bom. Olha só, Nesta ou Blank, ou até o Rudjer. Vamos de Blank, eu acho, né? Tem um ritmo muito bom, uma defesa altíssima, um físico absurdo. Ele é também ali, ó. Ele tem dedicação de defesa alta e ainda joga de meio campo ofensivo, né? Tipo, totalmente aleatório, mas é o Blank. Então é ele. E agora o lado esquerdo do time. Cara, vou falar uma real pra vocês. Essa posição, ó. A, D, E. Tá vendo? É tipo o ala pela esquerda, tá ligado? Os caras jogam de lateral também. Mas sempre quando tem uma tática que tem essas posições, os laterais esquerdos de ofício não aparecem. Então você não vai ver aqui o Robertson, a não ser que ele tenha uma cartinha com essa posição aí. O problema é que essa posição no FIFA não tem jogadores tão bons assim. A maioria deles são mais ou menos, como vocês estão vendo aqui. Então, cara, isso é ruim. Atrapalha um pouco o time. O que a gente pode fazer é pegar um lateral esquerdo aqui no banco, tiver a sorte, e botar no time titular. Mas geralmente esses caras não são tão bons. Trapezinho, vem. Vamos no goleiro titular. Acabei pulando no goleiro titular. Mas tá bom, a gente já tem o trap. E agora eu vou pegar aqui, mano, o nosso amigo de Reia. O time titular, a zaga tá boa. Tirando o lateral esquerdo e o direito, que o Figo não é lateral, né? Mas a zaga em si tá boa. A gente tem que torcer pra vir alguns jogadores melhores aqui no banco. Hum, interessante, hein? Tudo bem que eu já tenho zagueiros bons. Essa é a questão, né? Eu tô com a zaga muito boa, mano. Mas vou pegar o Tel. E aí a gente vai fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Botar ele aqui. É o jeito. Seguimos. Na caça. E aqui esquece. Será que o Gino lá não vai vir hoje de novo? O homem mais procurado pelo canal. O homem que não vem de jeito nenhum. Vamos pegar aqui o Renato Sanches. É uma cartinha boa dele. Eu gosto. Opa! Temos mais jogadores. Olha só. Opa, opa! Temos um bom sinal aqui. Por quê, gente? O Quiet é um hero, né? Ele é um herói. Então, assim, apareceu ele fantasia. Nada impede, então, talvez, de aparecer o nosso amigo Gino lá. Não é mesmo? A gente tem que pensar assim, cara. Vamos pegar ele. Nem sei se vai ajudar no time, mas a gente vai com ele. Opa, opa, opa! Gulitão e o Kivara, né? O Kivara, Kivara. Ele é brabo demais, cara. Tá jogando muita bola. Mas acho que hoje vamos de Gulitão, né? Ele joga ali no meio campo. Se a gente precisar de um ataque, ele faz também um ataque pra gente. Vai ser ele. Gulitão, Tote Icon é o cara que mais aparece, né? O cara mais gente boa. Tá sempre por aqui. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Agora temos o Miller e tem o Fábio Carvalho, mas vai ser o Miller, hein? Olha, tá saindo algo interessante, hein? Já temos vários icons. O Gino lá pode aparecer ainda. Mas aqui não. É o Charay. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aparece alguma... Não, não, não. Não acaba com o draft agora, gente. O Doni aí, não acaba com o nosso draft agora, por favor. Três cartinhas boas agora pra finalizar. Vai! Ah, não, velho. Não, 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 não. Por favor, alguém interessante pra gente. Tá, o Donovan. Não curto muito cartinha, mas fazer o quê, né? Melhor do que nada. E pra fechar... Sem o homem, né? Sem o homem, velho. Não é possível que o cara não vai aparecer nunca aqui. Esse jogador aqui do Arsenal, Nelson. Interessante essa cartinha dele, né? Não tinha visto ainda, mas vou pegar o Hakimi. Cara, eu tô pensando em fazer o seguinte. Vai dar certo? Não sei. O White joga de meio campo central, então ele vai fazer a meio campo central também. O tio Ameninho vai fazer a volância pra gente, que ele joga de volante também. E o outro meio campo central vai ser o Gullit. A gente fez uma loucura. Deixa eu ver se o Santos joga de volante. Não, senão ele ia ser o nosso volante. O nosso banco de reserva tá fraco. Essa é a verdade. E o goleiro titular vai ser o trapzinho. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com esses icons aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco icons, sendo que dois são icon TOT, né? Então, assim, é um time interessante. E ainda apareceu uma cartinha fantasia de um Heroes. Então misturamos um Heroes fantasia com icons TOT. Vamos ver se isso vai dar bom. Treinador, mano. Não, 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 não. Ninguém ajudou em nada. Vou pegar o Alegre aqui. E, cara, outra parada, né? O Figo vai jogar de ala. Vou testar o Figo na ala mesmo. Aqui os destaques bonitinhos, né? Três icons praticamente, porque um do meio é Heroes. Fantasia. E o Gino lá não veio. Mas tudo bem. Eu quero testar porque a gente tem muito icon aqui interessante. Vamos ver se esse quite aqui também é bom. Esse é o time do nosso adversário, ó. Também tem dois icons aí interessantes. Hakimi brabo. Vocês viram ali, né? Vamos ver se o time vai rolar. Esse aqui é o Esmolarek. O Esmolarek já fazendo primeiro, fazendo a festa, hein? Esmolarek, surpresa. Surpresa do Esmolarek já no início. Gostei, mano. Ele é rapidinho, bom de bola. Gente, o Gullit tá de volante. Eu botei ele de meio campo central. Eu vou até ver se tá certo mesmo. Se eu... Eu acho que botei errado e não tô sabendo, mano. Se bem que ele tá jogando bem pra caramba. Boa, Gullitão. Agora ele apareceu na posição dele. Boa bola. Ai, cruzou mal. Ó o Figo. Boa, Figo. Cruzou. Ó o Miller. Que isso? Lascou uma bike, mano. A gente tem bons cabeceadores, tá? Tem o Miller ali. Tem também o próprio Gullit. Vamos ver o que vai rolar. Ah, comprou mal. O cara... O cara esqueceu de jogar, mano. O cara... O cara esqueceu de jogar, eu acho. Vamos ver o que aconteceu com o nosso amigo aí. Voltou a jogar do nada. E eu perdi a oportunidade. Boa. Boa, Miller. Brigou, ganhou. Cruzou. Ai, goleiro pegou, mano. Vamos lá, descantei. Agora o Miller foi. Defesaça de novo, mano. Ó o Miller de voleio. Meu Deus do céu. Ai, Ferdinando cabeçou pra fora agora. A gente tá perdendo muito o gol, velho. Passou aqui, não tá impedido não, hein. Bolareque. Ai, mano. O goleiro tá catando muito, velho. Vai tentar de novo. Sobrou pra ele. Ah, não. Inacreditável. O cara ficou com essa bola. Que isso? Escapou bem. Não vai dar. Uh. Bobeou demais. Cara, que jogo feio, mano. Na moral. Os dois times errando muito passe. Agora foi bom. Ai. Vai, Miller. Tá ligado que o jogo não tá encaixando, mano. A gente tá jogando melhor. Tá chegando bem. Mas não tá encaixando o ataque bonitinho. Boa. Boa. Só chuta. Ai, como é que pode? Boa jogada, hein. Tá golão. Opa. Pênalti de ma... Mano. Que garfada gigantesca. Tinha driblado o goleiro. O goleiro vem no corpo. Por enquanto, estamos praticando aquele futebol truncado. Feio. Poderia estar ganhando de 3x0. 4x0. 4x1, talvez. Porque ele tem uma chance na cara do gol que ele não chutou também. Mas, mano, a gente criou muito. E a gente perdeu muito o gol, velho. O goleiro dele também fez umas defesas ali que foram incríveis. Bora. Tá jogando bem esse cara aqui, mano. Boa bola. Devolve. Ai. Era na frente. Era lá na frente. Boa bola. Agora. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Não. Mano, não é possível, cara. Mano, bati no cantinho. Sobra campo pra ele jogar. Ih, rapaz. Vai dar ruim isso aqui, hein. Tá com uma cara que vai dar ruim. Gol. Ai. É inacreditável o que tá acontecendo aqui. A gente não faz gol. A gente vai lá no tomo gol ridículo. O Blanc. Um Icon. Cortou a bola no pé do jogador dele, velho. É, velho. Inacreditável, mano. Olha quanta gente aqui atrás. Defensivo demais. Faz gol. Faz gol. Ai, cara. Que jogo irritante. Vai, Miller. Meu pai não entra, mano. É uma entralhadora de chance perdida o tempo todo. Temos uma falta aqui, velho. Bora. Ah, toma. Finalmente. Só com power shot pra fazer o gol. Impressionante. Atáculo de jogo. Olha lá. Olha o lado. Soltou o pé agora. 17 metros. 126. Nossa senhora. Ué. Já tá rolando o jogo. 2 a 1. Tava passando replay ainda. Boa. Nossa, pega tudo, velho. Bora, figo. Mais um gol. Ah, mano. O Miller tá zicado nesse vídeo aqui. Não, sério. O Miller tá zicado. Impressionante. Bora, Miller. Vai tirar a zica. Já tocando. Vai, vai, vai. Pronto. Pronto. Gulli, então, resolve. Se o Miller não tá no dia dele pra fazer gol, pelo menos é uma assistência. Mano, o Miller tentou de tudo. De cabeça, de voleio, de bicicleta, chutando na cara do gol. O goleiro pegou todas. Boa jogada. Boa bola. Mais um, mais um, mais um, mais um. É, meu amigo. Demorou que os gols saíram, mas eles saíram. 4x1, Quatt, só o Miller mesmo que tava zicado hoje, gente. Infelizmente, ele jogou bem, cara. Mas não teve jeito. Acho que ele vai desistir. Vamos ver. Pior é que não. É, rapaziada. Fechou. 4x1 mesmo, tá? Mano, olha isso. 17 finalizações contra duas. Faltando, tipo, 15 minutos pra acabar o jogo. Tava só 2x1. É, bizarro, né? Enfim, misturamos ali os heroes. Gostei do Quatt. Bom de bola demais. Bom, os icons tot eu nem preciso falar nada, né? O Miller tava com azar, tá? As finalizações dele não entraram jeito nenhum, mas ele é brabo demais e o Golitão nem se fala, né? Tamo junto, rapaziada, e vamos continuar a caça do homem. Até mais.